que você foi, porque você é mais direitosa, ou não? Ou você é canhoteira? Você não é canhoteira, você é amiga do Ramaz. Ela falou que ela é nerdola? Não, eu sou nerdola. Você é mais à direita. Não, sou mais não, eu tô sendo simpática, eu perdi o meu TikTok na época da política por causa disso. Como assim? Como é? É, não, mas... Sério, perdeu mesmo? Perdi, foi banida. Ah, é? Você entrou no rolo lá do... Eu já nem tenho essa merda. Eu acho que o meu público me denunciou, porque o meu público era de esquerda, pelo visto, na época eram jovens. Jovens, e caíram a conta. Mas você acha? Eu falava de relacionamento amoroso na época. É isso que eu ia... Então, oi. Ela bombou em relação a isso, só pra não perder essa linha. Porque era interpretado ou era uma coisa real quando você falava de relacionamentos? É sério, pô, eu sou autêntica, eu acho mesmo. Então esse corte que polemizou, porque a gente conheceu... Ah, qual foi o corte? Quem vai ver meu valor é esse? Exato. Olha que loucura. Então, olha que loucura. A minha social mídia... Que é o valor sexual de mercado. Não, é que a minha social mídia é muito maravilhosa. O arroba dela é Itzmari Nunes Underline. É a mesma social mídia do Pablo Marçal. Pablo Marçal, que é o... É. Que é o Pablo. Dos cortes. É o Pablo. Isso. E eles são especialistas em cortes virais. Naquele podcast eu estava falando assim, não é qualquer homem que vai ver meu valor. Um homem de balada, que só pensa em festa, que não tem nada na cabeça, ele vai mexer a chata. Perfeito. Porque assim... Aí eu falei, quer ver quem vai ver meu valor? Às vezes é o empresário que eu vou conversar com ele nas coisas que ele quer. A gente está viajando. Falo três línguas. Poxa, exatamente. Público diferente. Porque assim, eu gosto às vezes de ver conteúdo que só tem em inglês. O que eu vou fazer? Essas pessoas também gostam. Perfeito. Às vezes está em mesa, que é um amigo falando inglês, outro espanhol. E é isso. Vai fazer o quê? Não é você querer excluir os outros. É simplesmente realmente facilita a nossa vida. Até por isso eu busquei essa minha melhor versão. Entendi. Para facilitar a minha vida, entende? Porque idiomas é um portal de acesso, na verdade. Exatamente. Você pode sentar em qualquer mesa com tradutor, mas você não acompanha a piadinha. Mas o corte, ele muda toda a história do que aconteceu. Muda o contexto. Mas assim... Falar, essa menina quer ficar... Olha como ela se acha que ela... É metida. Foi visto dessa forma. Mas é muito mais fácil você converter um hater em um lover do que uma pessoa que nunca te viu. Mas você sabe de uma coisa? As pessoas confundem a pessoa segura com arrogância. Total. Entendeu? Muita gente... Muita gente confunde isso. Ela fala, essa pessoa é arrogante. Nossa, como é arrogante. Essa pessoa se acha... Não, é uma pessoa que tem segurança naquilo que você está falando. É porque dói na ferida do outro. Entende? Assim, às vezes eu tenho 32. Eu tenho às vezes a mesma idade que uma menina que ela fez só farra, só isso, só aquilo, aquilo outro. Ela não construiu nada. Tá vendo, Deloria? Aí ela olha pra mim, fere nela, dói nela. Porque quando a gente brilha, a gente mostra pras pessoas assim... Ei, você também podia, só que você escolheu não fazer. Você escolheu às vezes gastar seu tempo com relacionamentos que não te levaram a nada. Isso aí. Sabe? Com aquelas pessoas fofocas. Cara, eu não consigo acompanhar a conversa. Isso é a inveja do socialista. Porque o socialista... Eu não gosto de meritocracia, né? O socialista, ele é ressentido porque ele normalmente é um bosta. É, exatamente. Normalmente é um cara fraco. Não deu certo. Não deu certo na vida, não tem muita grana. Não vamos generalizar, né? Aquela conversa. Normalmente. Normalmente, não é 100% porque eu seria... Leviando. Vamos falar 99%. É, mas 99% não conseguiu nada na vida. Aí fala, ah, por que eu não conseguia? Ah, porque tem essa menina, é um escroto. Olha essa patricinha. Coisa do capitalismo. Isso é coisa do capitalismo. Eu fiz UF. Eu fiz UF. E na época, as pessoas falam assim, ah, você fala inglês, sua patricinha é mimada. Bem, eu estava no PH, eu tinha 70% de bolsa no PH. Quem pagava a minha escola era a minha avó, porque meus pais não podiam pagar. Eu passei no segundo ano, porque o terceiro ano não ia ter condição de pagar. Eu falei assim, não, vou passar no segundo, já chega, eu não aguento, mas já pronto, acabou. Vou passar aqui. Então assim, é muito sobre o esforço. Eu nunca tive nota abaixo de 9. Não podia ter nota abaixo de 9. Você tinha uma meta, mas hoje tem uma polêmica muito grande na namorada do Hendrick, por exemplo, do jogador de futebol. É uma menina novinha, que não sei o quê, e muita gente foi no programa do Bial e falou assim, ah, e você vai para a Europa com ele? É, não sei, vamos ver, estamos resolvendo alguma coisa. E está todo mundo já achando ela de interesseira. E eu pergunto dentro desse seu assunto, pô, não é uma menina nova? Ela não tem que abrir muito parte da vida dela também só para acompanhar um namorado? O que você pensa? Quantos anos ela tem, perdão? 20 anos. E ele? Tem 20 também. 20? Por aí. Não, ele não. Ué, gente, olha que louco, né? A pessoa deu sorte de amar alguém que pode proporcionar a ela coisas maravilhosas. Aí ela tem que falar, não, não quero, não vou. Você entende o lugar? Mas ela também abriga muito parte da vida dela, que é muito nova também, não tem uma vida aqui. O Hendrick tem 17, mano. Até aí tudo é 17. Quem é 17? Ele é o Hendrick, não é? Tem 17 anos. É gato. É gato. É gato, é aquela... O cara fala que tem 17 anos. O cara tem 30 anos. Ele demora a registrar no cartório. Ele é tipo ferrugem. Tipo ferrugem. Estudou com o Tony Thor. Vou fazer um break. Não, a criança nasce, aí você demora para registrar, para parecer que ela é mais nova do que ela realmente é. Para jogar o sub-17. É, imagina um cara de 20 com um cara de 17. Aí, ó, tá vendo? Igual aquele time da Nigéria lá. Aqueles caras grandões. Os caras de 30 anos, quando tem 12. Pagudo. Pagudo.